A Amazônia possui uma riqueza pré-histórica única. São milhares de relíquias de fósseis encontrados nas escavações minuciosas realizadas pela equipe de paleontologia da Universidade Federal do Acre. E foi numa dessas escavações que descobriram o fóssil do jabuti gigante de 8 milhões de anos. Lá também, no LPP, o Laboratório de Pesquisa de Paleontologia, a gente encontrou várias espécies. O Purusauros é uma delas que vale a pena conferir e saber mais. O Amazônia S.A. fez essa visita, que também comemora junto com a UFAC os 30 anos do Laboratório de Paleontologia da UFAC. É o que você vê agora no Amazônia S.A. O Laboratório de Pesquisas Paleontológicas do Acre, aqui na Universidade Federal, na UFAC, sempre recebe inúmeros visitantes de todo o mundo interessados em conhecer principalmente este bicho aqui, o Purusauros, o maior crocodilo e possivelmente o maior carnívoro que já viveu na face da Terra há pelo menos 8 milhões de anos atrás. Mas agora, um novo fóssil, também gigante, está em exposição para revelar um pouco mais desse tempo tão distante em que estes animais viveram na Amazônia. É ele, o jabuti gigante da Amazônia, que você vê agora no Amazônia S.A. E é do Laboratório de Pesquisas Paleontológicas que eu converso com o professor Jonas Filhos, que é doutor em paleontologia e entende muito do assunto. A gente primeiro mostra para você um pouco desses fragmentos fósseis encontrados ao longo desses anos de pesquisas da Universidade Federal do Acre. E dentre essas pesquisas, a gente percebe animais gigantes. E é sobre o gigantismo desses bichos, sobre a novidade aqui do laboratório, do museu, na verdade, que é o jabuti gigante e outros assuntos que a gente começa a conversar agora. Professor, primeiro, esse trabalho de pesquisa voltado principalmente para essas estruturas que normalmente são grandes de animais de eras muito antigas, como, por exemplo, há oito milhões de anos o jabuti gigante, eles são muito importantes, inclusive, para prever e entender o nosso presente e o futuro, não é isso? Claro, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso laboratório, com a sua equipe, a divulgação do trabalho que a gente faz, que é muito importante para a Universidade e para a comunidade, que também é parte financiadora dos recursos que a gente recebe para esse trabalho. As pesquisas paleontológicas, elas começaram já desde o século XIX, encontraram em suas andanças muitos materiais fósseis, hoje ninguém conhece nem onde estão depositados. Então, com a instalação desse laboratório de pesquisa, nós temos então um acervo que já está registrado com cerca de seis mil peças, dentro de um banco de dados extremamente importante e à disposição da comunidade científica. E a gente tem, como você coloca, por esse trabalho a possibilidade de mostrar e entender alguns momentos da nossa história geológica e biológica para além do momento que a gente vive hoje. Então, hoje a gente tem um conhecimento da nossa Amazônia, muito temos ainda para discutir, descobrir sobre ela. Nós temos preocupações enormes sobre o seu futuro e a gente pode, espelhado nesse passado, poder então fazer algumas projeções. Então, aqui você, nessa sua visita e mostrando aí para os seus telespectadores, você vai ver que nós temos aqui dois outros momentos geológicos distintos do que temos hoje. Um que está há oito milhões de anos, que era dominado por uma fauna tipicamente de alagados, porque aqui a região era um grande pantanal, um mega pantanal, que a gente pode dizer em mensuramentos, muito superior ao pantanal matogrossense que temos hoje na atualidade. E aí nós tínhamos gigantescos jacarés como purussauros, como o grande jabuti que temos aí apresentado nos últimos dias. Um outro momento, depois desse, que mudou por mudanças climáticas que aconteceram, embora redundância, mas essas mudanças climáticas trouxeram algumas novidades no ambiente e também na fauna. Em termos de ambiente, nós tínhamos uma espécie de uma savana, onde aí nós tínhamos também gigantescos animais como os toxodontes, como os mastodontes, as preguiças gigantes. Depois, uma nova mudança geológica provocada por radicalização climática, nós temos a Amazônia atual e estou à tua disposição para a gente conversar então sobre essa pré-história que é tão comprida, mas que a gente pode resumir para melhor ser compreendido. Em 1986, também no Alto Rio Acre, os paleontólogos da nossa região descobrem o purussauros, também muito famoso aqui no laboratório. Agora, é importante que se diga que essa reconstituição idêntica, porque você está vendo aqui, ele com os dentes, ela tem réplicas espalhadas no mundo inteiro, mas o original é exclusivamente aqui, acriano. Vamos falar um pouquinho da história do purussauros, que contempla aí um momento muito importante de descobertas paleontológicas no Acre. Não é isso, professor? Olha, o gênero purussauro, ele foi criado em 1892, por um pesquisador chamado Barbosa Rodrigues, que achou alguns pedaços, alguns fragmentos, de um animal que ele julgou ser um jacaré muito grande. Esse achado foi encontrado no rio Purus, e ele então já o batizou como Purussauros, que significa lagarto do rio Purus. Muitos anos depois, nós encontramos um crânio de um Purussauros, completo, o mais completo conhecido hoje no mundo, portanto, representando hoje o maior jacaré jamais visto no planeta, e está aqui depositado na Universidade Federal do Acre. Agora, é interessante, você pode observar nas imagens, realmente um animal gigante, em relação a um homem, a gente tem as fotos que evidenciam o gigantismo desses animais pré-históricos, 10 metros, isso é realmente assustador em se tratando de um encontro atual, não é isso, professor? Claro, em certa ocasião, num bate-papo como esse, ele quis confrontar o Purussauros com o Tiranossauro Rex, que é o maior jacaré. Eu disse, olha, eles não viveram na mesma época, não foram contemporâneos, mas se fosse, Purussauros seriam muito mais feroz e maior do que o Tiranossauro Rex. Mas, em dias atuais, a estrela do Laboratório de Paleontologia aqui da Universidade Federal do Acre é, claro, o jabuti gigante. Ele que também veio para os festejos de 30 anos aqui do laboratório e também dessas pesquisas importantíssimas para a comunidade científica e, claro, para a sociedade de uma forma geral. Agora, professor Jonas, ele é interessante sobre todos os aspectos, antes de falar do aspecto do tamanho, esse animal é um animal de convívio dos acrianos, né? É um animal que a gente conhece, tanto os mais velhos, que utilizavam na gastronomia, era algo comum na beira dos rios, como nós, mais jovens, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa característica desse animal, mas também privilegiando esse interesse que o acriano tem pelo jabuti. Bom, o jabuti é uma celebridade da cultura regional. Inclusive, nos festejos de comemorativo, há 30 anos, veio aqui um grupo que tem uma dança, o jabuti bumbá. Então, os jabutis, como os jacarés, estiveram num momento pré-histórico e conseguiram algumas espécies sobreviverem até os dias atuais. Decorrente da mudança climática, que aconteceu na passagem dos últimos 8 milhões de anos para 11 milhões de anos, portanto, daquele grande Pantanal para a savana, que vamos ter outros animais, faltou um ambiente propício e alimentação. Então, esses grandes animais que mais precisavam comer e se locomover, perderam espaço, inclusive para outros animais que surgiram. Então, eles morreram naturalmente, para a sorte de não estar hoje morrendo dentro de uma panela virada num grande prato, né? Desse tamanho, jamais. Os maiores jabutis hoje são os jabutis açú, mas que jamais chegarão a atingir esses tamanhos. E aí, parabéns à equipe da UFAC, do Laboratório de Paleontologia, que faz esse trabalho tão importante para o reconhecimento da nossa região e para a nossa história, né? Super legal! E aí, parabéns à equipe da UFAC. E aí, parabéns à equipe da UFAC.